Oi gente, tudo bom? Como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é sobre creme de pentear. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os últimos cremes de pentear que eu testei. Vou contar um pouquinho sobre as características de cada um, pra quem que eu indico esses cremes, e aí você tem como avaliar e ver se vai dar certo no seu cabelo. Se você, ao ver aí os resultados do meu cabelo, não conseguir identificar a diferença, não tem problema, tá? Você tem que confiar um pouco na minha palavra, no que eu estou sentindo e no que eu conheço do meu cabelo. Eu conheço muito bem o meu cabelo porque trabalho com isso, né? Já uso meu cabelo natural há muito tempo. Então confia também no que eu estou falando, não vai só pelas imagens. Porque o cabelo até pode estar parecendo bonito aí pra você, mas eu tô falando pra você também sobre como eu sinto o meu cabelo, o resultado dele como eu sinto. Então vamos lá! Eu vou começar falando de um creme de pentear que já apareceu aqui no canal, mas eu decidi reforçar ele aqui porque ele realmente entrou pra minha rotina, pra os cremes bases, assim, que eu gosto de usar pra testar outras coisas, que é o Curly Definition Cream da Soul Power. Esse creme aqui já apareceu em outros vídeos aqui no canal, inclusive um vídeo que eu fiz sobre a marca, né? Sobre uma reação que eu tive, né? Que meu cabelo teve com os produtos da marca por conta do pH mais elevado. Mas como é um creme que entrou pra minha rotina, eu decidi colocar ele aqui e colocar bem no cabecinho porque eu vou passar por ele bem rápido, já que tem outros vídeos aqui com ele. A consistência desse creme é bem firme, né? Tipo uma consistência de manteiga mesmo. Os principais ativos dele são a manteiga de carité, colágeno vegetal e óleo de macadâmia. Eu não creio que esse é um creme oleoso. Ele é um creme rico em nutrientes, rico em emolientes, mas ele não tem a textura oleosa, nunca chegou a pesar no meu cabelo, digamos assim. A fixação dele é muito boa no meu cabelo, eu dou umas 3 estrelas e meia, assim. A fixação é muito boa, principalmente quando ele é auxiliado, quando eu uso alguma gelatina ou algum gelzinho com ele, fica muito bom o resultado no meu cabelo e dura bastante. Eu recomendo pras meninas onduladas que gostam de creme que dê bastante fixação sem pesar. O segundo creme de pentear que eu quero falar pra vocês é esse Novex aqui. Tá dominado porque eu quero, assim, ondas e cachos. Eu já falei algumas vezes da linha, né, desse produto aqui. Shampoo e condicionador eu gosto bastante e da máscara também. Hoje eu vim falar do creme que eu testei mais recentemente. Ele tem óleo de coco, óleo de amêndoas e açúcar mascavo na composição. Óleo de coco, sou suspeita pra falar, meu cabelo realmente gosta bastante. Então a composição dele é muito boa. Ele tem uma consistência média, ele nem é tão pesado, tão grosso, mas também não chega a ser um creme fluido. Como eu já falei pra vocês, eu sinto que ele tem um certo peso nutritivo, ele tem um peso, assim, de óleo na composição mesmo, que pode vir pro cabelo se você exagerar na quantidade. Eu creio que justamente por conta disso ele cumpre o que promete, que é definição. Ele dá bastante definição e brilho ao meu cabelo. Então se você tiver o cabelo extremamente ressecado, gosta de um cabelo mais definido, mais pesadinho, digamos assim, esse creme aqui é muito, muito bom. A fixação dele é ok, assim. Eu gosto mais dele auxiliado com gelatina ou com gel. Então eu coloquei ali umas duas estrelas pra fixação dele, porque eu gosto mais dele auxiliado mesmo. Então se você gosta de definição e óleo, seu cabelo gosta de óleos, essa aqui é uma opção muito boa que vende aí em supermercado e farmácia. O próximo creme que eu vou falar pra vocês é esse aqui, Skaff, que era Forming, eu amo os meus cachos. Esse aqui é um creme que eu já apareci também aqui usando no canal, e ele é um creme que eu demorei a entender o resultado dele no meu cabelo. Na composição ele tem coco colágeno e oliva. Coco novamente vocês sabem que eu gosto, então eu procuro cremes que tenham óleo de coco na fórmula, propositalmente. E ele promete cachos lindos, como você sempre quis, super hidratação e sem efeito molhado. A consistência dele é grossa, mas ele não é uma manteiga como o da Soul Power. Ele demora, sabe, a sair do pote, mas ele é mais aquosinho, sabe, quando você passa assim na mão. Super fácil de espalhar no cabelo. E esse creme aqui, eu acredito que ele tem um resultado nutri-reconstrutor. Eu não sei se essa é a impressão que todo mundo que usou ele vai ter, mas no meu cabelo eu senti que ele tem um peso reconstrutor, assim. Ele tem uma coisa de reconstrução, pelo menos pro meu fio. Então quando eu comecei a usar ele, que eu usei pela primeira vez, o resultado foi muito bom, eu tive uma definição muito boa. Até compartilhei nos stories, eu lembro. E eu gostei bastante do resultado. Eu acho que meu cabelo estava precisando desses nutrientes, estava precisando de uma certa nutri-reconstrução, sabe? E o resultado foi muito bom. Mas as outras vezes que eu fui testando, eu testei ele com gelatina da Embeleze, a gelatina poderosa da Embeleze, e eu senti que meu cabelo pesou. Depois eu testei ele novamente com o relaxante natural da Salon Line, e aí eu senti que deu mais certo, porém com bastante frizz. Da última vez que eu fui testar, eu coloquei mais produto, coloquei mais creme, até ficar branquinho mesmo, e botei um pouquinho de gel no final da finalização. Aí eu achei que deu mais certo, assim. Porém, como ele tem essa sensação, assim, mais reconstrutora, pelo menos no meu cabelo, eu não sinto que eu possa usar ele sempre, porque meu cabelo fica rígido, fica áspero. Se você exagerar na quantidade também, isso também acontece. Então, pra quem eu recomendo esse creme? Eu gostei do resultado dele, ele é um creme bom, eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu recomendaria pra quem tem o cabelo fraco, quebradiço, tingido, ressecado, se você tem mechas louras, por exemplo, eu acho que esse aqui vai ser um creme que vai te ajudar. Então, é pra esse tipo de pessoa que eu acho que esse creme aqui vai dar mais certo, o que não é o meu caso, né? Como vocês veem, meu cabelo não tem mechas, não é tão fraco, não é tão quebradiço, então eu não me beneficio com tanta frequência desse creme. Mas, se esse for o seu caso, pode ser que dê certo, é um creme também que vende supermercado e farmácia, e que tem um custo-benefício muito bom. Se esse for o seu caso, se seu cabelo se encaixa, né, nesse tipo de necessidade, eu acho que é um creme que pode dar certo pra você. A fixação dele é ok, assim, da primeira vez que eu usei, eu tive um day after muito bom, usei ele sozinho, mas eu acho que, como eu falei, meu cabelo estava precisando desses nutrientes, né, da primeira vez que eu usei. Então, baseado naquela primeira vez, naquela experiência, naquele day after, eu diria que a fixação dele merece três estrelas. É uma fixação até boa, assim. Então, o problema dele é que eu não consigo auxiliar aí pra melhorar essa fixação, porque se eu auxiliar, ele pesa, mas, como eu falei, eu acho que é a característica do meu cabelo que não necessita tanto desse tipo de nutriente. Por último, mas não menos importante, temos esse daqui, que é o Boom Apaixonadas por Crespo, da Seda. Esse creme aqui eu comprei recentemente, né, numa ida ao supermercado. A consistência dele é firme, é muito parecida as consistências dos cremes da Seda, então, se você já testou o creme da Seda, eu digo que a consistência é muito parecida, e o cheiro também. Eu não comento muito de cheiro aqui no canal, porque eu não me incomodo com cheiro, eu não sinto cheiro direito. Então, por isso que eu não comento cheiros aqui, porque o que é forte pra você é nada pra mim, sabe? Na composição dele, ele tem manteiga de carité e óleo de amêndoa. Já apareceu aqui a manteiga de carité também, que também dá muito certo no meu cabelo. Ele tem uma definição muito boa e uma fixação maravilhosa. Eu gostei bastante da fixação desse creme. Eu gostei desse creme aqui desde o primeiro uso, desde a primeira vez que eu usei ele, eu já gostei do resultado. E uma coisa que eu compartilhei lá nos stories do Instagram é que esse creme aqui, tá? Isso que eu tava falando lá nos stories, que ele me lembrou muito o Monange Preto Antigo. A única diferença, assim, é que eu não acho ele tão nutritivo quanto o Monange Preto Antigo, e ele também só é liberado pra low pool, enquanto o Monange Preto Antigo era low e no. Então, eu gostei bastante desse creme, porque ele me lembrou muito o Monange Preto Antigo, que a gente perdeu, né? Porque a Monange reformulou. Ele me lembrou muito na fixação. Eu lembro que, eu já falei do Monange, que se você pesasse na mão, né? Usasse demais, eu sentia o cabelo que, tipo assim, o cabelo ficava rígido, demorava, tipo, a separar as mechas, porque era uma fixação, assim, absurda. E eu sinto isso com esse creme. Por isso que me lembrou o Monange. A definição que ele entrega também, gente, é muito, muito boa. Eu daria ali umas 4 estrelas pra fixação desse creme. Eu gostei bastante. Consigo auxiliar ele facilmente. Ele não é um creme oleoso. Ele, como eu falei, eu não acho que ele é tão nutritivo quanto o da Monange, mas, assim, ele hidrata o cabelo, deixa brilho. E eu consigo auxiliar com a gelatina poderosa, por exemplo, da Ibeleze. Consegui auxiliar, porque eu queria fazer essa finalização pra mostrar pra vocês o Day After do Monange antigo com a gelatina. Eu tinha finalizado com a gelatina. Esse é o Day After de um outro vídeo que eu gravei. E o Day After desse creme aqui da seda também com a gelatina. Eu considero os resultados, assim, bem parecidos. O cacho bem definidinho, as mexinhas separadinhas, sabe, divididinhas, pouco frizz. Então, assim, eu gostei bastante do resultado, assim, virou um novo queridinho também. Entrou pra minha rotina. De vez, assim, eu já finalizei muito. O creme já tá aqui, ó, de tanto que eu já usei, porque eu gostei bastante do resultado. Também é um creme baratinho que você encontra em farmácia, supermercados. Então, assim, gostei bastante. E eu espero que você teste aí na sua casa também e goste assim como eu gostei. Pra mim, realmente, virou um substituto para o Monange preto antigo. e graças a Deus, né, porque estava sentindo falta. Estava sentindo falta de um creme, assim, com a fixação tão boa que definisse o meu cabelo. Só que, como eu falei, ele não é tão nutritivo quanto o Monange antigo. Então, assim, pra ter o mesmo efeito, eu acho que só adicionar um olhinho na sua finalização ou depois do cabelo finalizado, você passar um olhinho já resolve bastante aí e ajuda, né, a ter o mesmo efeito, digamos assim. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês testem aí e gostem também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver aí um pouco dos cremes de pentear que entraram pra minha rotina. Se você testar algum desse influenciado por mim, me conta, que eu vou adorar saber. Avalie o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.